Olá, galera! Este vídeo é unicamente para agradecer vocês por estarem aqui conosco no canal e dizer que atingimos 70 mil inscritos. Na verdade, neste momento em que eu estou gravando aqui, 70 mil e 55 inscritos. Olha, esse número é a soma de um trabalho diário de nossa parte, nossa equipe, feito sem medir esforços para estar presente em sua telinha, informando ao vivo os resultados em tempo real. E também a cada novo integrante que chegou com sua indicação por confiar no que fazemos, que é uma transmissão séria, uma transmissão transparente. A você que nos acompanha diariamente e também a você que assiste os nossos vídeos gravados, o nosso muito obrigado e contamos muito, mas muito mesmo com o seu like, com a sua indicação, para que possamos continuar esse trabalho lindo e maravilhoso e atingirmos logo 100 mil inscritos. Legal? Se Deus nos permitir, e ele vai permitir, a gente chega logo em 100 mil inscritos. Obrigado a todos de coração, em meu nome, Flávio Júnior, em nome do Robson Daniel, em nome do Jaércio Barbosa, em nome do Léo, grande Léo conosco, agora o novo Léo, Léo Salazar também. Enfim, em nome de todos que passaram aqui e ajudaram a somar para que esse canal conseguisse esse intento. De coração, gente, muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. Valeu o que? Só valeu. Bora lá. Bora buscar os 100 mil inscritos. Essa conquista é nossa e a gente divide com você porque você também faz parte desses 70 mil inscritos. Obrigado.